Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite. E o gurizada acabou de ser lançada a nova atualização do jogo, então vou ler aqui as novidades para vocês. Battle Royale, quais são as novidades? Acabou o tempo. Estamos indo para a prorrogação. Antes de acabar o tempo, conclua os objetivos da missão prorrogação. Acabou o tempo para receber recompensas de fim de temporada, que incluem experiência, conteúdo cosmético e uma tela de carregamento comemorativa. Acabou o tempo. Começa na terça-feira, dia 8 de outubro, então apenas na semana que vem. Armas e itens direto do cofre. Pistola repulsora. Então essa pistola voltou hoje no jogo, para quem gostava dela, pode usar ela novamente. Jogabilidade. O tempo quase acabou, mas o fim ainda não chegou. A temporada X ganhou mais uma semana. Gotham City e o pacote Batman cruzado encapuzado estarão disponíveis até o final da temporada X. No vídeo de ontem eu comentei que possivelmente hoje, tudo que tem a ver com o Batman assumindo o jogo, afinal o evento terminou ontem de manhã. Mas pelo jeito vai continuar até o final da temporada. Uma parada que eu achei bem legal até, afinal muita gente gostou do evento do Batman e tudo mais. Acabou o tempo. A missão prorrogação da temporada X vem aí. A missão acabou o tempo estará disponível na terça-feira, dia 8 de outubro, às 10 horas da manhã, até domingo, dia 13 de outubro, às 15 horas, no horário de Brasília. Interessante, será que no domingo que vem vai ter uma parada importante de tarde? Porque é estranho os desafios terminarem de tarde, mas enfim. Com os objetivos, né, de acabar o tempo para receber recompensas do final da temporada X, que eu acabei de falar antes, né. Zona de Guerra. Consolidamos os modos por tempo ilimitado Zona de Guerra, Deserto, Vórtice, Colisão e Declive pelo Rio, em duas listas de partidas de modo por tempo ilimitado. Entra na fila em uma das listas de partidas para jogar um dos quatro mapas Zona de Guerra, escolhidos aleatoriamente. Zona de Guerra Grupo, entra na fila com um grupo de duas ou mais pessoas, para participar de uma experiência de vale-tudo. E Zona de Guerra Solo, entra na fila sozinho, para participar de uma experiência de vale-tudo. Então, pelo jeito, agora, né, modo Zona de Guerra recebeu, que você pode, né, jogar com amigos também, pelo que eu entendi. E uma coleção de erro também. Desempenho, algumas coleções de erro, que eu não acho tão importante falar aqui no vídeo. Arte e animação. O mapa agora mostra a visão aérea correta de Gotham City. E, por fim, mudanças nos dispositivos móveis central de grupo. Melhoramos a funcionalidade da barra de busca, para facilitar a busca por amigos. Então, hoje, basicamente, essas foram todas as novidades e mudanças do Obeda Royale. Também teve uma grande novidade no modo criativo, que agora, né, tem a galera de objetos do Meteoro, nesse modo do jogo. E também duas novidades no modo sovimundo. Uma delas é o robô batera, pega a estrada. E a outra é a batida perfeita. Solte o som e entre no ritmo da batida com esse novo martelo. Então, manos, a atualização de hoje foi bem pequena. Não teve tantas novidades. Mas voltou no jogo a pistola repulsora. E na semana que vem já vai começar a prorrogação. E um detalhe importante é que os itens do Batman vão continuar no jogo até o final da temporada. Então, comente se você gostou dessas novidades e mudanças. Quero saber aí as opiniões de vocês. Então, é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque me ajuda demais. E mande para um amigo seu, né, para ficar sabendo todas essas novidades também. Então, é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí